Eu sinto em te dizer, não dá mais pra esconder Aquele dano não existe mais Tanto tempo sem ter, é fácil perceber Tive coragem pra deixar pra trás Pode avisar, que a história sempre muda Deixa falar, isso já não me assusta Olho no espelho e vejo o reflexo da luta Virar Mais uma etapa full gás, a vida retrata bem mais O que tudo isso me traz, te traz, me traz Qualquer rota se faz, basta saber quem vai Pra mais uma etapa full gás, full gás Vejo, vejo, vejo bem Seu espaço que limitou O que te define, o que conquistou Não tem volta tudo que passou Vi além do que a vista alcançou Tudo que cheguei me fez o que sou Combustível pra tá onde tô Pese pra crescer tudo e não vivenciou Oração de mãe me guia pra onde vou Faço o que eu puder, vou pra onde eu quiser Admito ir onde eu estiver, vem o que vier Venha, venha, faça o que eu puder Vou pra onde eu quiser Não importa onde estiver, sempre preparada pro que vier Mais uma etapa full gás, a vida retrata bem mais O que tudo isso me traz, te traz, me traz Qualquer rota se faz, basta saber quem vai Pra mais uma etapa full gás, full gás Vejo, vejo, vejo bem Vejo, vejo, vejo bem Vejo Vejo